Agora, Galvão, eu vi o jogo do Corinthians ontem, 3 a 0 contra o São Paulo, e sinceramente, com todo o respeito, já vi times bons do Corinthians, já vi times ruins, mas Rubinho, Coelho, Marquinhos, Anderson e Vinícius, depois Moreno, depois Fininho, é a pior defesa do Corinthians, ou uma das piores que eu vi jogar. Comparável, comparável àquela defesa dos anos 60, do comecinho, quando o Corinthians era cruelmente chamado de faz-me rir, o que muito entristecia a todos os torcedores, né, Galvão? Roberto Malone, amigo velho querido, muito obrigado pela sua presença, e eu diria apenas o seguinte, você continua uma pessoa extremamente competente, exclamação. Muito obrigado, Galvão.